Estamos vivendo um momento muito conturbado no cenário geopolítico mundial. Naquela região ali, mais ou menos, ó, que assim, ó, Rússia e Ucrânia estão se pegando já tem três meses, né? Era uma guerra que diziam que ia durar três dias, já tem três meses o pau torando, é bomba termobárica pra um lado, é míssel subatômico pro outro, é drone que não sei o quê, é o terror. Aí tu chega um pouquinho mais pra cá, aqui, ó, porra, deixa eu fazer um parênteses aqui, tô amarradão, sabia que um dia esse papel de parede aqui ia servir pra alguma coisa. Então é igual aqueles caras, né, usando o cara da CNN, não, que não sei o quê, na região aqui, né? Voltando aqui, estão aqui na região aqui, vou fazer de novo que eu curti. Na região aqui, pá, Rússia e Ucrânia, aí se chega mais um pouquinho pra cá, você tem China se engraçando ali com Taiwan, Estados Unidos já falou, não invade que vai dar ruim, que a gente tem míssel, porra, intercontinental, aí a China falou, mas a gente tem não sei o quê, esse supersônico, né? Todo mundo falando das suas armas e o mundo inteiro, né, meu irmão? Escaldado, prestando atenção. Mas não tem ninguém falando, ninguém comentando sobre uma das maiores armas de destruição em massa que é poder exclusivo do Brasil, tá duvidando? Vou provar. O fiofó da Anitta é uma arma de destruição em massa, poderosíssima, e eu vou mostrar e provar nesse vídeo aqui. O que aconteceu com o fiofó da Anitta? Na verdade, o fiofó dela foi tatuado, isso que aconteceu com o fiofó da Anitta, né? Tem gente que fala que ela tatuou, obrigado pela preferência, tem gente que fala que ela tatuou, volte sempre, tem gente que ela tatuou, fala que ela tatuou, mas não interessa. O que interessa é o poder destrutivo do fiofó da Anitta, e é isso que a gente vai abordar aqui. A gente tem que lembrar que o fiofó da Anitta está quase gerando uma CPI, CPI dos sertanejos. O fiofó da Anitta fez com que o Gustavo Lima agora estivesse sob investigação do Ministério Público. O Ministério Público falou que vai investigar a porrada de show, é show em Magé, quer ser um milhão, show não sei aonde, quer ser um milhão em Blau, até cancelar o show do Gustavo Lima, quer ser um milhão e duzentos lá em Minas, tudo por conta do fiofó da Anitta, o bizuim, buraco de cagar, o... Sabe como é que é? O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu? O Zé Neto, o Zé Neto, porra, meu irmão, sabe aquele cara que vai estar na guerra, aí está com os teus parceiros assim na guerra, bora, 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 está com a arma aqui, aí o cara vai atirar e faz o... Mata os amigos todos atrás? Foi o Zé Neto. O Zé Neto, num show, garotão, resolveu falar do butico da Anitta, do bizuim, do fiofó. Não, que não sei o quê, que eu não preciso tatuar o botão, que... A Anitta respondeu, guerra para lá, guerra para cá, não sei o quê, começaram a puxar da onde vinha o dinheiro dos sertanejos. E aí começaram a descobrir uma porrada de contrato com as prefeituras aí, Brasil afora, um milhão e blau, oitocentos mil, seiscentos mil, quatrocentos mil, quinhentos mil, tudo, meu irmão, sem licitação, sem porra nenhuma, dinheiro de honrando para os sertanejos, tudo por conta da olhota. E agora, meu irmão, está um BO ferrado. E a gente tem que botar algumas coisas aqui bem claras. Primeiro, não são só os sertanejos que se beneficiam disso. E eu não tenho por que defender sertanejo, porque eu nem gosto de sertanejo. Acho que é uma porra de uma música de corno do caralho. Todas as músicas acabam... Bebê, chorar, sofrer. Bebê, chorar, sofrer. Não sei o quê, mensagem do celular. Chorei, chifre cresceu. Negócio desse. Mas volta para mim, que eu te aceito. Uma porra dessa. Não gosto de sertanejo. Então, não tem por que defender o sertanejo. Mas agora está todo mundo falando, ah, o sertanejo, milhões das prefeituras. Meu irmão, porrada de artista. Se demora, se for puxar, às vezes até a Anitta já recebeu dinheiro de prefeitura também para tocar, meu irmão. Então, isso aí é coisa generalizada. Generalizada, tá? É sertanejo. É porra de MC Pintinho, MC Rolinha, MC Quadradinho. É, não sei o quê, do Brega Funk. Isso acontece no Brasil todo. Prefeitura contratar sem licitação, né? Por inexigibilidade. Eu expliquei o que é inexigibilidade na sexta-feira, no vídeo aqui. Sai, ou no sábado, eu acho. Sai contratando esses artistas. Manda uma farpela monstruosa. Paga um dinheiro fodido para esses caras, né? E, inclusive, falei no vídeo de sexta ou de sábado, que é o que eu falo do Gustavo Lima lá. Isso, às vezes, inclusive, é uma ferramenta para desvio de verba. Porque acontece o quê? Eu, enquanto prefeitura, pago um milhão para o artista X, para o MC Pintinho. O MC Pintinho, na verdade, recebe 600. Os outros 400 ficam pelo caminho. É 100 na mão desse aqui, 50 na mão daquele ali que assinou, 50 naquele ali que virou para o lado para não ver, mais 20 para aquele ali que não sei o quê. Acontece. Isso acontece no Brasil todo. E o que a gente tem que saber? Que não é uma coisa que acontece só com os sertaneiros. É imoral? Na minha visão, é imoral para caralho. Você contratar um show por um milhão, um milhão em blau, numa cidade que tem gente esperando na fila do SUS, que tem criança fora da creche porque não tem vaga na creche, os pais não podem trabalhar, essa porra toda, é extremamente imoral. Agora, não é só porra de Gustavo Lima que recebe, não é só Zé Neto e não sei o que, Frederico que recebe, não é Tunico e Tinoco, não é essas... É a classe artística toda. Muitos dos que estão hoje apontando e tacando o pau no Gustavo Lima recebem também, já receberam em tempos passados. Então, na minha visão, o que tem que ser feito? Primeiro, primeiro, não só em cima da rapaziada que recebe, mas da galera que libera ou faz me rir, porra. Temos que cobrar os prefeitos, temos que cobrar os secretários de turismo, secretários de cultura, que dão uma canetada lá e liberam a controladoria do município. Temos que ir em cima de todo mundo. Porque o dinheiro, o sertanejo não chega lá com a violinha dele nas costas, mete a mão no dinheiro e sai andando. Tem gente que libera esse dinheiro. Então, tem que ir em cima de todo mundo, tem que ir em cima dos gestores públicos. Porque essa grana toda, esses milhões e milhões e milhões e milhões que vão pro bolso dessa rapaziada dos cantores aí, sertanejo, MC Pintinho, não sei o que, não sei o que, isso tudo é dinheiro do povo, porra. É dinheiro do povo. E eu não sou contra, vamos lá, eu não sou contra a contratação de artista, não. Eu sou contra a contratação de artista num valor absurdo, sendo que você não dá o básico pra tua população. Então, digamos, sou prefeito de uma cidade. Na minha cidade, não tem ninguém na fila do SUS. Não tem ninguém esperando o exame de rotina, o caralho. Tem leito sobrando no meu hospital municipal aqui, nos postos de saúde é tudo ok. Não tá faltando remédio. É, criança não tá fora da escola porque tem vaga pra todo mundo. Porra, a estrutura da cidade tá funcionando direitinho. As ruas não tão esburacadas, não tem ninguém sem saneamento. Porra, aí tudo bem. Aí tu contrata quem tu quiser. Contrata a Madonna, contrata, porra, quem tu quiser, copaio. Agora, uma cidade caindo aos pedaços. Precara, que não tem o mínimo. Tu pagar a milha, a milha, pro maluco tocar uma viola. Ah, copaio. Porra, pelo amor de Deus, né? Bom, o que que é o legal disso? O legal é que, porra, graças ao furicutico da Anitta, trouxemos, engraçado, né? Que graças a um lugar que quase nunca vê, se bem que no caso da Anitta deve ver bastante luz. Mas um lugar que, condições normais, né? Que pessoas normais não vê muita luz, acabou trazendo muita luz pro assunto. E esse assunto tem que ser, então, amplamente discutido e que sirva pra gente avançar enquanto sociedade. Que haja uma pressão, eu não acredito muito que o povo brasileiro é muito pacato, é muito otário. Mas o certo era o quê? A gente avançar no sentido de pressionar pra que somente cidades que têm condições possam fazer contratação de shows acima de um valor X, entendeu? Então, um projeto de lei federal colocando todo mundo no mesmo guarda-chuva. E, assim, a cidade que tem os tais indicadores, ou seja, crianças na fila da creche, papapá, essa cidade não pode contratar show acima de tanto. Cidade com esses indicadores, papapá, não pode contratar show acima de tanto. Aí você começa a ter algo mais coerente. Agora, igual que a gente tá vendo aí, ó, cidades, porra, que tão caindo aos pedaços aí, não tem um mínimo de estrutura, um mínimo de dignidade pros seus moradores. Pagar mais de um milhão pro maluco fazer um show de duas horas, três horas? Aí não, né, Anitta, meus agradecimentos aqui pelo teu bisuinho, pelo teu fiofó, tá? Faço votos aí que ele te dê muitas alegrias e dê muitas alegrias pro Brasil também, tá bom? Um grande abraço a todos de hoje. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto